Oi gente, boa noite. Tô aqui fazendo a nossa jantinha aqui, tô aqui na casa dos meus pais, ó. Donzinho chegou da escola, Tatinho. É, tô fazendo um cachorro quente aqui pra gente. E aqui eu refoguei alho, cebola e tomate no azeite e na manteiga. Vou dar mais uma refogada. E hoje eu achei esse molho de tomate aqui, extrato de tomate orgânico, concentrado. Sem pele, sem semente. Gente, eu vou experimentar pra ver se é bom. E eu vou colocar aqui um pouquinho. E aí eu vou colocar água, colocar pra ferver e colocar as rodelinhas de salsicha que eu já ferventei aqui. Hoje eu não consegui vir aqui com vocês porque hoje, nossa gente, sai resolvendo todas as pendências que tinha no aniversáriozinho do Dom. Não consegui vir aqui e estar com vocês, mas eu vou compartilhar aqui a nossa janta, tá? Tá tudo bem por aí. Coloquei aí um pouquinho de extrato, vou colocar mais um pouquinho. E aí eu achei que aqui tinha molho de tomate, não tem. Então eu vou colocar água aqui dentro, tá? Vou colocar um pouquinho de água pra fazer o molho. Agora eu vou colocar água. E aí eu vou deixar essa água ferver. Agora eu vou colocar aqui um pouquinho de sal, pimentinha do reino. Vou deixar ferver. Dá uma engrossada. Queria ter feito tanto com molho de tomate, mas eu não tenho aqui. Ô meu Deus, por que que eu fui esquecer? Meu pai buscou um molho de tomate lá no escritório, na Moxerifada lá do Cheiro Verde. Aí eu já coloquei aqui, ó, pra dar uma engrossada. E agora eu piquei a salsicha, ferventada, e vou colocar aqui esse molho. Coloquei aqui um pouquinho de orégano, tá gente? Orégano e sal. Prontinho, gente. Coloquei a salsicha, ajustei o tempero, deixei eu ferventar aqui uns 5 minutinhos. Tá pronto o nosso rejanto. Prontinho, gente. Prontinho, gente. Prontinho, gente. Prontinho, gente. Prontinho, gente. Olha quem chegou. Direto de Goiânia. E esse vai... Como é que ele tá, Tatinha? Nossa. Não, mas tem 29 também. 49? Não tem graça. Eu esquilo e 900. Não tem graça. Em janeiro, em dezembro, nós temos... E aí, cunhado, tudo bem? Oi, mamãe. Cadê o Ayrton Neto? Hum, que saudade. Você tá aqui muito bom. Eu tava ajudando a casinha a arrumar a mandioca. Oi, Ayrton Neto. Oi, meu amor. Já chegou pra brincar de alheia? É. Aqui é uma alheia. Nossa, que linda, Dom. Perfeita a sua estrada. Que linda. Já acendeu ali o foguinho pra nós. Então, aqui. Vambora? 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 Ó, gente. O Domzinho tá difrado. Já vou avisar. É só porque ficou sem cueca aqui. Tá, e aí a gente pôs uma fraldinha. Depois vocês vão perguntar se eu desfraldei. Se eu voltei a casfralda, não voltei, não. Né, Domzinho? Tchau, Lazinha. Com Deus. Com Deus. Vambora, Domzinho. Vamos, primo. Vem. Vem, primo. Aqui, ó, filho. Filho, lá em cima. Domzinho. Sim. O que que é isso aqui, Dom? Coisa de Natal. E que lugar é esse aqui? Quem estuda aqui? A sua escola? Eu. Mas ela ficou muito linda. O papai não ia lá na chaminé? É. Que escola mais linda, hein, filho? Que você estuda? Gostei. Você gostou? Sim. Que linda essa escola. Muito. Muito. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal